Olá, olá! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Flawill. Alguma das dúvidas é para saber como que você costura um tecido mais grosso. E a gente vai costurar agora, na Overlock, uma almofada de ônibus. Olha que legal o ponto da máquina. Dá para ver tudo bem acabado, bem costurado. Bonitinho. Para você costurar um tecido mais grosso, é necessário, claro, que você veja todos os parafusos da máquina, principalmente da faquinha superior, que é esse daqui, e inferior, que é esse daqui. Esses dois parafusos bem apertados para a faquinha não sair de posição. E você vai precisar ajudar um pouco a máquina. Eu vou pegar aqui, então, duas camadas, o que é algo bem grosso, e vou passar na Overlock. Levantei. Você vai sempre ajudar a descer o tecido. Utiliza a patinha. Eu utilizo a minha pinça como um guia. E sempre ajudando. Porque como é um tecido mais grosso, você precisa ajudar. Vou virar. Vou virar. Eu estou ajudando para que a máquina consiga puxar o tecido. Olha que legal o ponto. Sem pular nenhum ponto. Vamos lá, novamente. Vou levantar o pezinho. Vou colocar e vou ajudar. Não deixa embolar aqui, gente. Sempre procurando guiar. Olha que legal. Olha só. A almofada inteira. Duas camadas bem grossas. Agora a gente vai virar ela do avesso. Vou pegar, vou virar ela. Para vocês verem o fechamento do tecido. Olha que legal. E eu estou utilizando uma linha vermelha. Mesmo utilizando a linha vermelha, a gente não consegue ver o fechamento. Olha que legal. Você que chegou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreva e deixa aquele like para ajudar a gente a crescer. E a gente volta com mais vídeo legal e bacana aqui no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.